A Operação Força Total 3 foi lançada na Praça Presidente Vargas em Pato Branco na tarde desta sexta-feira. As ações de repressão ao crime contam com reforço policial na área urbana e na área rural de Pato Branco e de outros 10 municípios da micro região de responsabilidade do 3º Batalhão de Polícia Militar. Nós vamos apoiar o policiamento já que existe na atividade operacional do Rádio Patrulha com reforço do policiamento da atividade administrativa que vão para a rua fazer o policiamento intensificando as ações e a presença da Polícia Militar não só na área urbana mas na rural e nas rodovias com a intenção de minimizar a possibilidade de ocorrências de delitos e crimes que possam surgir. Então por isso estão policiais da Rádio Patrulha, policiais que trabalham na parte administrativa que faz a máquina girar e policiais da ROTAM, da ROCAM que vão trabalhar nessa situação. Bem como apoio com a Polícia Rodoviária Estadual que estará apoiando conforme a sua atividade específica. É desenvolvida em todo o Brasil essa ação no dia de hoje devido a uma situação que tem as reuniões dos comandos gerais das polícias militares e por isso é desenvolvida essa ação. Então o aparato aplicado é todas as forças policiais que estão trabalhando em todos os estados e o que o Paraná está acompanhando em todos os municípios estarão com ações relacionadas a essa atividade nesse dia. A operação teve início nesta sexta-feira e nos 11 municípios da micro região de Pato Branco que pertencem ao 3º Batalhão de Polícia Militar, essas ações vão seguir até domingo. A operação reforça o efetivo policial em um período em que a movimentação é maior por conta das festas de final de ano. Nós somos sabedores da questão do horário prolongado do comércio, da atividade de algumas empresas que já estão em período de férias, atividade escolar também que se encerrou e essas pessoas acabam frequentando as áreas públicas, as áreas comerciais e o comércio, as aquisições, a movimentação maior de dinheiro. Então por isso essas ações da Polícia Militar para evitar qualquer delito que acabe desabonando os feriados de final de ano agora de Natal, Ano Novo. Então por isso essa ação preventiva da Polícia Militar. Obrigado. Obrigado.